Eu já ensinei pra vocês receitinha caseira pra cuidar da pele usando manga. Hoje nós vamos fazer aí um detox interno. Nós vamos cuidar de dentro pra fora, porque a nossa pele também precisa. Mas como? Hoje nós não vamos utilizar a máscara de manga pra fazer receita pra nossa pele. Hoje nós vamos utilizar a folha da manga. A manga, né gente, que tá aí em temporada, alta temporada, já tá quase acabando. Mas a folha da manga, ela fica o ano inteiro. Então é uma receitinha que você pode fazer de duas a três vezes pra semana e tá cuidando da sua pele. Sabe por que que é tão importante? Porque oferece diversos benefícios para a saúde. E isso contribui, gente, pra saúde da pele. Contribuindo para a redução de rugas e manchas. Essa folha, ela é um poderoso antioxidante, né? Tem polifenóis. E os polifenóis combate os radicais livres. É aquele que é responsável pelo envelhecimento da nossa pele. Então esses antioxidantes, eles vão minimizar o aparecimento de rugas. Também é repleto de vitamina A. A folha da manga, ela auxilia na renovação celular. Mas o que que isso quer dizer? Quer dizer que contribui para a redução de manchas escuras e aqueles sinais de envelhecimento. Também contém propriedades anti-inflamatórias. Esse chá acalma a pele, diminuindo as manchas relacionadas à inflamação. E proporcionando aquela pele mais uniforme. Também promove colágeno e elasticidade. Fornece muitos nutrientes que estimulam a produção de colágeno. Uma proteína essencial para manter a elasticidade da pele. Reduzindo a formação de rugas e linhas finas. É um hidratante, né gente? O chá por si só, ele já hidrata a pele de dentro para fora. Proporcionando uma barreira natural contra o ressecamento. E contribuindo para a prevenção de rugas. Também contém minerais essenciais, como o potássio. Que desempenham um papel importante no equilíbrio hídrico da pele. Auxiliando na redução das rugas também. E causando o que causam aí a desidratação. Proteção solar. Alguns componentes desse chá ajudam na proteção contra os danos causados pelos raios UV. Ajudando a prevenir o envelhecimento prematuro da pele relacionado ao sol. É um desintoxicante, como eu falei para vocês. É um detox. Então, esse chá, ele contém desintoxicantes. Que podem contribuir para a eliminação de toxinas no organismo. Refletindo positivo na nossa pele. E removendo assim as imperfeições. Para fazer o chá, duas folhinhas de manga. Uma folhinha de manga, 100ml de água. Põe para ferver, coa. Adoça com mel se quiser. Duas vezes na semana, à noite, de manhã. Fica ao seu critério.